Renata, o que que você achou da tua apresentação? Foi legal, foi bem, eu acho que agora no final eu, a expectativa, a minha expectativa eu consegui e agora é esperar pra vir. Foi fácil como você pensou? Não, não, não foi fácil, porque é uma coisa completamente diferente do que a gente tá acostumado no dia a dia. Você cantar pra um público é uma coisa, cantar ali pras pessoas que tão te ouvindo, que tão ali exatamente pra saber exatamente o que você vai fazer, como você vai cantar, então realmente é difícil, não é fácil. Você indo pra final, quem você levaria junto? Quem eu levaria? Nossa! E por quê? É tão complicado porque todos os participantes foram maravilhosos, né? Fica um pouco complicado de escolher, mas eu acho que eu levaria, eu levaria o Júnior porque ele é muito engraçado. Você imagina eu estar com ele junto comigo, gente, ia ser muito legal. Ele é muito engraçado, eu acho que eu levaria ele comigo. Fala desse prêmio, desse desafio da música e interpretação pra você. Bom, pra mim foi uma coisa nova, completamente diferente do que eu tô acostumada a fazer no dia a dia. E me engrandeceu, realmente eu acho que foi um degrau a mais que eu subi aí na minha vida, porque realmente eu tô saindo um pouco satisfeita e bem agradecida. Obrigada. Superação, muito obrigado. Superação, exatamente. Obrigada. Superação, muito obrigado.